Ele é o nosso Deus, Ele é o General de Guerra Água e o vinho tornou Os olhos dos cegos abriu Não há outro igual a Deus Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar, ouvi Eu vou me lembrar Eu digo Eu digo a minha alma O que? Espera Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar